Você sabe o que é o vício? Tem certeza? Bem, de acordo com o dicionário Aurélio, o vício é Dependência do consumo de uma substância Já a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional Diz que o vício significa Um mecanismo de fuga emocional Em que um indivíduo obtém prazer e foge de sua dor Podemos dizer que a visão popular do vício é algo assim O viciado é um c****** que não quer nada da vida Só faz isso porque quer, Deus me livre Com tantas definições diferentes O que é o vício, então? Será que elas são viciadas? Ou será que elas são viciadas? É aí que fica complicado Todo mundo é viciado em alguma coisa Vamos entender, então, como cada uma dessas drogas afeta o cérebro O cérebro é composto de milhares de neurônios Eles formam uma rede de comunicação como uma rede telefônica Passam suas informações utilizando impulsos elétricos Vamos usar a lupa e dar uma olhada mais de perto Aqui, vemos a comunicação entre os neurônios Esse ponto de desconexão se chama sinapse O neurotransmissor liberado pelo neurônio é um tipo de molécula que passa mensagens Todos, o açúcar, álcool, cocaína e maconha liberam dopamina Um dos neurotransmissores responsáveis pelo sentimento de prazer E é por isso que as pessoas não têm facilidade de parar de usá-las A maconha, além de aumentar os níveis de dopamina Essa folhinha amada por muitos contém canabinoides Eles são químicos que alteram o funcionamento dos neurotransmissores Especificamente, eles aumentam a velocidade da passagem de pulsos elétricos É por isso que muitos sentem o fluxo de pensamentos criativos quando fumam maconha Cada um pode ter uma experiência diferente com essa folhinha Com os efeitos variando desde o sentimento de relaxamento e euforia A alívio de dor Todos conhecem a infame Cracolândia e muitos já têm uma opinião formada sobre os viciados em cocaína Mas nós estamos aqui para explicar por que tanto são dominados pela droga Normalmente, depois que esse neurônio é estimulado pela dopamina Ela seria reabsorvida ao neurônio pré-sináptico pelo transportador Entretanto, a cocaína bloqueia esse transportador Acumulando a dopamina por 10 minutos, criando a famosa onda Após esse momento de êxtase, ela é reabsorvida Deixando os usuários com sentimentos depressivos com os níveis baixos do neurotransmissor Esse sentimento é tão forte que faz com que a pessoa busque um alívio imediato E assim começa o ciclo vicioso da cocaína que vemos em tantas Cracolândias O álcool, tão popular na cultura brasileira e a famosa cura de corações partidos O GABA e o glutamato são neurotransmissores especiais Não passam em pulsos elétricos, apenas afetam a potência de outros neurotransmissores O GABA inibe outros neurotransmissores, enquanto o glutamato os excita O álcool aumenta os níveis do GABA, ou seja, a mais inibição dos neurotransmissores Como resultado, as mensagens no cérebro são passadas mais lentamente Criando a famosa lerdeza da cachaça Essa inibição não é necessariamente uma inibição social Também pode ser o oposto disso Por fim, a droga mais comum do nosso dia a dia O açúcar Cada colherada de açúcar libera altos níveis de dopamina Por isso que muitos consideram a sobremesa a melhor parte da refeição Qualquer alimento que você goste vai produzir dopamina a manjeri-lo Mas se você repetir esse prato consecutivamente O nível de dopamina liberado vai diminuir Porém, quando se trata do açúcar, é uma história bem diferente Independente de quantas vezes você repetir o seu amado docinho Os níveis de dopamina vão se manter Por isso é tão difícil de deixar de comer essas gostosuras Agora vamos jogar o jogo de droga essa Vamos primeiro falar os efeitos colaterais E depois vocês precisam adivinhar qual droga é Primeiro, ela causa a irritabilidade, paranoia, inquietação, ataque do coração Acidente vascular encefálico ou parada cardíaca Ela pode causar também síndrome de épico Fazendo a pessoa pensar que tem insetos sobre a pele O que os levam a se passarem e se machucarem Que droga é essa? Isso mesmo, cocaína! Ok gente, essa foi fácil Vamos aumentar a dificuldade, hein? O abuso dessa droga pode danificar o fígado Causando cirrose e fibrose, entre outros Ela também faz o pâncreas produzir substâncias tóxicas Que podem causar pancreatite E aumentar o risco de câncer de mama, boca, esôfago, garganta e fígado Que droga é essa? Álcool, agora vamos para a próxima Ela causa problemas respiratórios, como irritação dos pulmões e tosse E aumenta o risco cardiovascular, pois ela leva a frequência cardíaca Que droga é essa? A maconha! Agora só falta o açúcar Que causa obesidade, doença coronária, demência, diabetes, hipertensão e câncer Então galera, agora que já entendemos o fenômeno do vício Podemos fugir das máximas sociais e entender o porquê Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de abandonar esses hábitos Que, sabidamente, fazem mal à saúde física e social das pessoas Então que tal ao invés de julgar, condenar e afastar pessoas que sobrem com esses vícios Entendê-las e ajudá-las a encontrar ajuda para conseguir vencer esse desafio Estudos mostram que a pior maneira de ajudar alguém que sofre com vício É isolando essa pessoa e negando ela a atenção Então, bora buscar mais conhecimento para podermos ajudar mais das pessoas Que precisarem da gente em momentos como esse Ei, você acha que acabou? Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreva no canal Para ver mais conteúdos de qualidade como esse E aí Obrigado.